E no bairro Engenho da Serra, em Manhuaçu, um homem foi vítima de disparos de arma de fogo. O criminoso ainda é procurado. A polícia recebeu denúncias anônimas indicando o paradeiro do suspeito. Na casa indicada pela denúncia, uma pistola calibre 9mm e cinco munições foram apreendidas. De acordo com a PM, o suspeito da tentativa de homicídio foi solto recentemente do presídio da cidade. Um irmão dele, de 23 anos, assumiu ser o dono da arma de fogo usada no crime. A PM segue em rastreamento para prender o autor dos disparos.